A França, quinto país com mais casos de covid-19, comemora. São 22 dias seguidos de queda no número de doentes em UTIs e 14 com mais gente saindo do que entrando em hospitais. Nesta quinta-feira, o governo anunciou um plano para que os franceses saiam do confinamento pedalando. A partir do dia 11, os franceses se despedem gradualmente das ruas desertas. Mas a França quer evitar outra distopia no fim do confinamento. Cidades lotadas de carro. O governo francês prevê que mais pessoas prefiram andar de carro com medo de pegar o novo coronavírus. É por isso que a ministra do Meio Ambiente quer fazer da bicicleta a rainha do desconfinamento. Elisabeth Borne anunciou um programa com o equivalente a 120 milhões de reais para incentivar o ciclismo. O governo já abana cheques para a população. Todos os franceses podem pedir um vale de 50 euros para consertar suas velhas bicicletas. Mais de 3 mil mecânicos vão ser cadastrados na Federação Francesa de Ciclismo. A França também vai criar mais estacionamentos de bicicletas e ampliar as ciclovias. Paris sozinha já tem 370 quilômetros e espera chegar até 750. São Paulo tem hoje 500 quilômetros de ciclovias, só que seis vezes mais habitantes. O governo francês quer dar ainda 400 euros para quem for trabalhar de bicicleta. Os funcionários receberiam dinheiro das empresas, que seriam ressarcidas com a isenção de impostos. Aqui no Reino Unido, o governo considerou as lojas e as oficinas de bicicleta como serviços essenciais. E elas continuaram abertas que nem supermercado e farmácia. É um transporte que diminui a dependência dos sistemas de ônibus e de metrô e mantém o distanciamento social. A Associação Britânica de Ciclistas contabilizou muito mais concertos e vendas de bicicletas mais baratas. Milão aproveita as ruas vazias para construir ciclovias e ciclofaixas. A principal cidade da Lombardia, a região italiana mais atingida pelo novo coronavírus, planeja entregar 35 quilômetros para bicicletas circularem antes do confinamento terminar. A prefeitura também quer incentivar o uso de patins elétricos. A capacidade do metrô deve ser reduzida em até 30% para garantir uma distância segura entre passageiros. Nas principais cidades europeias, o objetivo é reduzir a poluição, botar as pessoas para se exercitarem e ainda ajudar a evitar um segundo surto de novo coronavírus. A Europa quer que as bicicletas sejam a nova onda.